Seja muito bem-vindo ao canal Tutorial Passo a Passo, meu nome é Thiago e hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como apagar o histórico de navegação do Firefox e se esse tipo de vídeo te interessa, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que é para você não perder nenhuma novidade e ajudar o canal a trazer mais conteúdo de qualidade para você eu estou trazendo para você aqui uma videoaula falando a respeito de como apagar o histórico tanto no celular quanto também no computador, tá bom? Eu quero te falar que quando você faz uma navegação, é acessa sites, digita senhas, cria cadastro, preenche formulários todas as informações aqui, elas são armazenadas no navegador, tá certo? E essas informações, elas podem ser acessadas principalmente se você, quando você fez o acesso anteriormente foi através de um computador que não é particular ainda que seja um computador particular, a pessoa pode usar essas informações ou até mesmo fazer login com uma conta que já está salva, com a senha salva no seu navegador por isso é importante você fazer a limpeza e aí é o seguinte, aqui no Mozilla Firefox, você precisa de acessar o menu 3 tracinhos do lado direito superior, logo em seguida e em histórico e aí você vai ter a opção de limpar o histórico aqui, tá bom? E aí você pode definir se vai ser na última hora, últimas duas horas, últimas quatro horas, hoje ou tudo que é o que eu recomendo, tá? E você vai marcar o checkbox que forem necessários, histórico de navegação e downloads cookies, cache, conta de acesso ativa, histórico de formulários e pesquisa configurações do site, dados offline de sites, tá? Sempre que tem a opção de senha, eu recomendo não apagar as senhas aqui num tempo que não foi digitado, tá bom? Porque pode ser que você não se recorde todas as senhas isso pode trazer transtorno, se você estiver no seu computador particular, obviamente, tá bom? Clicou em OK, ele vai apagar essas informações Outro caminho que você tem é clicar no menu 3 tracinhos logo em seguida e em configurações depois aqui do lado esquerdo e em privacidade e segurança rola um pouco até chegar aqui em histórico e você pode clicar na opção limpar histórico, tá? Você vai selecionar aqui o intervalo, última hora, últimas duas horas, umas quatro horas, hoje tudo né? Marcar o checkbox que forem necessários e clicar em OK pra limpeza ser efetuada OK? Agora, pra você fazer no celular primeiramente é necessário que você haja o navegador Firefox e aí você pode ir aqui no menu 3 pontinhos, né? E aí você vai em histórico e pode clicar aqui no símbolo da lixeira, tá certo? Você vai ser direcionado a apagar aqui toda a navegação, tá? Clique em excluir e você vai conseguir apagar o histórico Vou voltar aqui Vou digitar algum site, né? UOL, por exemplo Tecmundo, por exemplo E aí tem outro caminho que você pode usar pra também apagar essas informações Menu 3 bolinhas, 3 pontinhos, né? Rola um pouquinho até o fim Vai em configurações Vai aqui na opção Rola um pouquinho também Vai na opção Privacidade, tá? Privacidade e segurança no caso Rola um pouco mais Limpar dados de navegação Seleciona os checkboxes que forem necessários Tá? E clique em limpar dados de navegação Clique em excluir E fez a limpeza aqui pra você Se esse vídeo te ajudou de alguma forma Deixa seu like Compartilha com seus amigos Ativa o sininho de notificações Eu sou o Thiago E te vejo no próximo vídeo